Salve galera, beleza? Tá iniciando aí mais um vídeo para o canal Chegou aqui uma fãzinha Tá aí ó Deixa eu ver o ano dela aqui É de leilão essa moto É uma titã 150 2008 Esse motor que tá nela aqui é de fãzinha Tá aí ó Tá aí ó, motor da bicha aí Olha a situação desse motor Aí o cara dá dica a moto tá boa Fazer só a parte de cima Ó Engrenagem aqui da bomba de óleo Quebrou aqui os dentes Então quebrou aqui Parou de rodar aqui a bomba de óleo né A moto não jogou mais óleo em cima E trancou tudo galera Bagaçou tudo aí Entrou água aqui dentro Aqui a parte de biela E o cara diz que a moto tá boa Só pra fazer a parte de cima Tá aí ó Então tá aí galera Mais um vídeo para vocês aí Se inscreve no canal Deixa aquele like E ativa o sino Um forte abraço E até a próxima E até a próxima E aí E aí E aí